Música Meu irmão, na minha mente Mas peço que tua presença aprendi Aumenta o Senhor 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 Eu me rasgo Por Teu Faço tudo Mas me mora em Ti Eu me rasgo Na minha mente Mas peço que tua presença realmente E se eu passar pelo fogo Não temerei Na Tua fumaça de glória Eu entrarei Onde os santos Os santos Não sei mais viver Quem? Quem já me assolou